Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender como indicar a pasta onde estão os nossos arquivos de interesse. Então, eu vou ensinar duas formas de resolver esse problema. Na verdade, três formas. Nós podemos simplesmente copiar o endereço da pasta onde estão as nossas fotos, os nossos arquivos de dados e vim aqui escrever 7wd, abre aspas, cola aqui o endereço, vou inverter as barras de direção, todas as barras tem que estar viradas à direita e depois dá um Ctrl Enter. Antes de eu dar o Ctrl Enter, imagina que aqui, observe que aqui não está mostrando nenhum endereço e a partir do momento que eu dou o Ctrl Enter, ele já está demonstrando aqui qual que é o endereço da pasta. E por que isso é importante? Isso é muito importante porque na hora que a gente for abrir a imagem, por exemplo, vou ativar aqui só para a gente ver o pacote, esp image, Ctrl Enter, aí na hora que eu for abrir a imagem, igual a read image, abre aspas, eu aperto o tab, a gente já vai conseguir aqui acessar os dois arquivos que estão dentro dessa pasta. Então o objetivo dessa função é indicar que esta pasta aqui é a pasta dentro da qual nós temos nossos arquivos de dados. De forma que a partir do momento que a gente indicou, é só apertar o tab que a gente consegue selecionar qual imagem que a gente quer analisar. Então essa daqui é uma determinada possibilidade. Outra possibilidade para a gente indicar a pasta de trabalho é vendo aqui em em seção, aí tem aqui, ó, setar, indicar o diretório da pasta, escolher diretório. Então eu posso vir aqui, né, e simplesmente procurar essa pasta, né, a pasta que é que é essa pasta chamada exemplo e vem abrir. Aí vai aparecer aí com o set de WT também. Outra opção é apertar CTRL FIFT de H, né, resolve o problema da mesma forma. Vocês procuram na pasta dentro do computador de vocês, né, qual que é a pasta que contém os arquivos que vocês querem estudar. Observe que quando a gente abre essa pasta, essa pasta chamada exemplo, embora ela tenha imagens, tenha arquivos, é que ela aparece vazia, né. A única coisa que a gente precisa é só indicar a pasta de trabalho. Então eu vou ver aqui em Open, podem ver que apareceu aqui o set de WT. Então essa é uma forma. A outra forma, pessoal, é a gente simplesmente salvar esse arquivo, né, salvar esse script. Dentro da pasta de interesse, vou chamar aqui, por exemplo, de rotina R, salvar. E eu posso utilizar uma função do próprio SPI, uma já chamada set WT script. Então essa função set WT script, não precisa colocar nada aqui dentro, ela vai considerar como pasta de trabalho aquela pasta onde esse arquivo que a gente acabou de salvar está. Então eu vou indicar essa pasta como sendo a nossa pasta de trabalho. A gente viu aqui diferentes formas de indicar qual que é a pasta de trabalho. Isso é muito importante, porque vai facilitar com que nós consigamos, então, indicar qual imagem que a gente quer abrir, né. Só pra gente ver aqui, plot igual a true, aí já vai abrir aqui essa imagem, né. Se eu quiser pegar uma outra imagem, é só eu apertar o tab e escolher a outra imagem que a gente quer verificar, né. E, consequentemente, a gente vai conseguir abrir e verificar essa outra imagem, tudo bem. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.